Percebo que, ouvindo o líder parlamentar do Partido Socialista há pouco e agora, o Sr. Dr. António Costa, de que o Governo e o Partido Socialista estão munidos de um impulso patológico para arranjar sempre um bote expiatório quando as coisas lhe acordem mal. É assim que está a ser. Mas deixo-me recordar ao Sr. Primeiro-Ministro que nestes quatro anos em que supostamente o Sr. entende que a confiança foi destruída, Portugal fechou o memorando de entendimento, saiu, portanto, de um período de resgate, ao contrário do que foi dito, diminuiu fortemente o desemprego, teve uma economia que cresceu em termos reais 1,5% em 2015 e perto de 1% em 2014. Estes são os factos, Sr. Primeiro-Ministro. A economia cresceu, o desemprego decresceu durante todo esse período e nunca, no final de uma reunião do Eurogrupo, um Comissário veio dizer publicamente que era preciso a Portugal restaurar a confiança. E sabe porquê, Sr. Primeiro-Ministro? Porque a confiança estava restaurada. Mas agora não está. A confiança foi abalada. E diz o Sr. Primeiro-Ministro, não, se foi abalada, mas nós não temos nada a ver com isso. Só estamos no Governo há dois meses e pouco. Se a confiança foi abalada, foi com certeza por alguma coisa que aconteceu no passado. Mas a verdade, Sr. Primeiro-Ministro, é que não é assim. Ao contrário daquilo que o Sr. disse, aqui no Parlamento, ao Financial Times, ao longo dos últimos dois meses, as denociações que os Srs. mantiveram com a Comissão Europeia, intensas, mas que progrediam bem para resolver problemas, esbarraram na primeira reação da Comissão Europeia. E o Governo foi desmentido. Afinal, quando lhe perguntei se a meta dos 2,8% do déficit que estava previsto para, no Programa de Governo, o Orçamento de 2016, o Sr. Primeiro-Ministro considerava que essa meta era aceitável pela Comissão Europeia. Se a considerava de acordo com as regras do semestre europeu, o Sr. Primeiro-Ministro disse que sim. Afinal, não era assim. Quando depois o Sr. Primeiro-Ministro veio dizer, com muita tranquilidade, que não era preciso mais coisa nenhuma e que, depois dessas negociações, iriam apresentar um projeto de orçamento responsável que cumpria as metas, ele não foi chumbado porque o Governo apresentou mais medidas. Continuamos a aguardar exatamente a comunicação que o Governo fez à Comissão com o elenco das medidas e a estimativa do seu custo. Mas, tanto quanto nos é dado perceber, Sr. Primeiro-Ministro, até esta data, o Governo, ao contrário do que prometeu, não reverteu a austeridade nenhuma, está a redistribuir a austeridade e, com isso, a pôr em risco a imagem de Portugal nos mercados. Mas está a fazer mais do que isso. O Sr. Primeiro-Ministro viu o Sr. Ministro das Finanças obrigado a dizer o contrário daquilo que o Sr. disse. O Sr. disse que não eram necessárias mais medidas. O Ministro das Finanças anunciou ontem que ia trabalhar desde já e deixaria prontas novas medidas para fazer face àquilo que são as metas, dado que, ainda depois das alterações que foram introduzidas, o projeto de orçamento e o orçamento não merecem a confiança, nem dos mercados, nem da Comissão Europeia. Deixo-me acrescentar, nem dos portugueses, que estão intranquilos com o que se está a passar. Muito bem. Dado que a realidade já desmentiu o Sr. Primeiro-Ministro várias vezes e que o Sr. Primeiro-Ministro teve o seu Governo a fazer o contrário daquilo que aqui me respondeu por mais do que uma vez no Parlamento, espero que desta vez tenha a oportunidade de acertar naquilo que vai dizer em termos prospetivos. Qual é o Plano B que o Governo está a trabalhar para ter disponível para acudir à situação orçamental, se necessário, e parece cada vez mais necessário. Obrigado.